Leona, pra você, qual a importância desse evento? Eu acho que é um evento bastante importante, porque coloca de uma maneira bastante clara a possibilidade realmente de popularizar mais a arte no Brasil. Eu acho que é incrível a gente falar isso, porque na verdade o Brasil é um país de arte, né? As pessoas são muito artísticas no Brasil. A gente encontra artistas de várias maneiras, em qualquer parte, em qualquer cidade em que se esteja. Mas eu acho que é uma iniciativa muito boa. Eu acho que é possível, sim, que ela se torne realmente um incentivo pra que as pessoas possam ter um acesso maior ao cinema, ao teatro, a shows. E vejo com muito bons olhos. Agora, pros artistas isso é muito bom, né? Representa trabalho, bilheteria, né? Claro, claro. Representa e, sobretudo, também um acesso de um tipo de população que, às vezes, não tem a assiduidade. Acho que até, sim, frequenta, mas não tem a assiduidade com o que nós e eles gostariam, né? Que é uma coisa que, às vezes, se tenta fazer, fazendo centros culturais, nas periferias, indo, às vezes, em determinados eventos culturais das periferias, mas, realmente, é um tipo de acesso que não tem a frequência com que se gostaria. Leona, nós estamos aqui pra divulgar o blog Vale Cultura. Que, aliás, todas as novidades, as informações relacionadas ao Vale Cultura vão estar no blog, né? Pra você, qual a importância do veículo, né? Da internet pra colocar e unir essas informações? Bom, a internet é uma linguagem completamente atual, né? Eu acho que essa geração toda nova que está vindo aí é uma geração que já nasce com essa linguagem da internet na escola, em casa. Então, acho que, realmente, é muito necessário que se atinja esse público. E, além do mais, é de uma rapidez absurda, né? Você fala na internet, daqui a pouco, se a gente colocar isso na internet, já tem gente do outro lado do mundo vendo exatamente o que nós estamos falando. E, de uma maneira, às vezes, bem mais rápida até do que qualquer outro veículo.